Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei, mas será Tudo demais, nem o bem, nem o mal Só o brilho calmo dessa luz O planeta calma será terra O planeta sonho será terra E lá no fim daquele mar E a estrela vai se apagar Como brilhou fogo solto no caos Aqui também é bom lugar de se viver Bom lugar será o que não sei, mas será Algo a fazer bem melhor que a canção Mais bonita que alguém lembrar A harmonia será terra A dissonância será bela O planeta sonho será terra A dissonância será bela O planeta calma será terra A harmonia será bela Com certeza se vai Com certeza se vai Com certeza se vai Com certeza se vai Com certeza se vai